A turquinha pode passar aqui em seu estado, nós também criticamos o BIA, o FIAMA, os monumentos de fonte, e o lugar está realmente deteriorando, então tem um mestre, mestre e o Anderhout aqui. E aqui é Anderhout, esse chão vai ser Anderhout. Temos muito sacrifício de nós mesmos como empleados aqui na Indicenso, mas sem sacrifício não nos liga nada, então aqui falta um par de luna mais para baixo, mas o trabalho está ficando muito melhor do que estava no princípio. Esse serviço nunca não está em um momento tão largo, então nosso acto de viajo para sobre o trabalho, então, em um momento, há um serviço. Mas agora aqui, nossa parte é serviço de dois bairros, uma de Aruba Bank que tem um serviço bastante de bairro, de bairro, de reconhecimento, troca, etc. E aqui tem um documento e inlhecimento, que tem um documento, que também busca papel de Jess Florin, com um passaport, etc. Então, isso pode ser bom, logicamente. Não está em um lugar de cinco cento e mais para dia, não está em quatro cento sobre essa parte de diferentes bairros. Então, isso pode ser bom. Então, isso pode ser bom.